Ae, o bagulho é esse mesmo, só faz safado de plantão Tem inimigos com surfista na putaria Senta com tudo na vinha, senta com, senta com tudo na vinha Senta com tudo na vinha, abre as peres, lava na sequinha Senta com, senta com tudo na vinha, senta com, senta com tudo na vinha Senta com tudo na vinha, abre as peres, lava na sequinha Senta com tudo na vinha, tenta com tudo na vinha Senta com tudo na vinha, abre as peres, lava na sequinha Senta com tudo na vinha, abre as peres, lava na sequinha Senta com tudo na vinha, tenta com tudo na vinha Senta com tudo na vinha, abre as peres, lava na sequinha Só quero ser a coda, 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 Te taco toda da tia